Uma pane no semáforo do cruzamento da avenida 25 de agosto com a corumbiária ocasionou um acidente entre veículos na noite deste domingo em Rolim de Moura. Por várias horas, a falha no semáforo gerou risco de acidentes, até que esse foi registrado. Segundo informações do motorista do veículo Voyage, que trafegava pela avenida 25 de agosto, tudo aconteceu muito rápido. Ele estava sozinho no veículo sentido Pimenta Bueno, e o semáforo indicava pane, então ele seguiu. Sendo assim, atingido pelo veículo Siena de cor vermelha, que seguia na corumbiária sentido bairro Beira Rio. Eu estava vindo na 25 de sentido Pimenta, e aí o semáforo estava piscando, né? Aí eu vim, a gente não estava, na verdade, eu não estava com uma velocidade muito alta, até porque nem deu para frear o carro, só que aí o outro carro estava vindo aqui no cantinho e entrou, aí colidiu. No veículo Siena, haviam cinco ocupantes. A motorista, que não quis gravar entrevista, ficou bastante abalada. Para ela, o semáforo indicava passagem livre, ou seja, estava verde. E assim ela seguiu, sendo inevitável a colisão. Nenhum dos ocupantes dos dois veículos ficou ferido. A polícia militar foi até o local. O trânsito continuou confuso por mais algumas horas depois do acidente ser registrado. E essa não é a primeira vez que falha no semáforo ocasiona acidentes na cidade de Rolim de Moura. No final de semana, caiu um raio na cidade, no centro, e acabou afetando o semáforo. E hoje nós tivemos um local, tomando as providências, vimos que deu curto, e a gente está tomando a providência junto às pessoas competentes para consertar. Então, essa é o que eu tenho a dizer. E que, mediante a situação, ele vai ficar desligado. O fluxo vai ser normal, sendo a 25 de agosto a preferencial. Então, o fluxo do veículo vai continuar normal. Só que esse semáforo é a 25 de agosto com a columbiária. O outro está normal. É somente aquele onde o raio caiu e afetou ele. Geralmente, a gente tem que ver uma empresa especializada nisso daí. A gente, provavelmente, segundo informações, acho que Rolim de Moura, não sei se tem. Mas parece que Giparaná tem uma empresa especializada nessa situação. Mas nós estamos tomando a devida providência.